E a gente já começa aqui o nosso programa com notícias da área policial, do setor hospitalar e do trânsito, com Geraldo Oliveira, que fala de qualquer ponto aqui da cidade de Caicó. No Panorama noventa e cinco, a participação de Geraldo Oliveira. Cê tá por onde, Geraldo Oliveira, bom dia. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia ouvintes do Panorama noventa e cinco. Marcos, eu estou aqui na RN dois oito oito início, que dá da RN dois oito oito logo após o perímetro urbano da cidade de Caicó. Logo após a avenida Rui Maris, já no início de mais bairros aqui da zona norte da cidade de Caicó. Aqui a polícia de trânsito registrou um acidente. Foi acionada após a informação de que uma moto teria colidido com uma bicicleta, mais ou menos no local onde nós estamos aqui. As proximidades do Campo de Gilson, local conhecido como Campo de Gilson. As vítimas, Marcos, foram levadas para o hospital regional aqui na cidade de Caicó. Mas, para quem está em casa acompanhando pelas redes sociais, pode observar aqui alguns elementos do acidente, né? Como marcas de sangue aqui na rodovia e também pedaços da moto que ficaram aqui no local. Provavelmente o ciclista também estava levando alimentos, né? Vasilhas com alimentos que estão aqui no chão da rodovia. A gente pode observar aqui mais restos de comida misturado aqui também com sangue na rodovia. Então, esse acidente aconteceu agora pela manhã. A moto envolvida é uma moto Honda Proids vermelha e a bicicleta já foi removida aqui do local. Nós não tivemos acesso à bicicleta. Mas, Marcos, as vítimas foram levadas. A primeira informação é de que existia um óbito aqui no local. O que a polícia de trânsito confirmou para a gente é que as vítimas foram levadas para atendimento na urgência do hospital regional aqui na cidade de Caicó. Provavelmente, segundo os policiais, se tivesse vítima fatal, óbito aqui no local, o corpo estaria aqui. Então, como foi levada para o hospital, os policiais entendem que as vítimas, nenhuma das vítimas faleceram. Apenas escoriações pelo corpo, né? Mas não houve óbito de acordo com a polícia de trânsito aqui na cidade de Caicó. A polícia estava aqui até o momento, foi até o hospital para verificar a identificação das vítimas. Mas a informação é essa. Não tem também testemunhas, Marcos. As pessoas aqui só viram o acidente logo após a colisão. Antes, as pessoas não viram. Então, não dá para identificar aqui os sentidos de trânsito aqui. Não dá para identificar quem vinha ou quem ia. Se era a moto ou se era a bicicleta. Essas informações, elas ainda são desencontradas por parte da polícia de trânsito aqui na cidade. Então, Marcos, a informação é essa. Acidente na rodovia 288, já saindo aqui do perímetro urbano da cidade de Caicó. Saindo do perímetro urbano, como quando eu falo, saindo do bairro Boa Passagem, né? Saindo do bairro Boa Passagem, com destino ao bairro Samanaú, aqui na cidade de Caicó. Então, acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, aqui na cidade de Caicó. Só para deixar então claro de que, a princípio, não tivemos vítimas fatais e os envolvidos foram socorridos com vida para o hospital regional, não é isso? É isso, Marcos. A informação confirmada pela polícia é que quem veio socorrer aqui foi o corpo de bombeiros. Um morador que viu logo após a colisão, já acionou diretamente o corpo de bombeiros. O pessoal dos bombeiros chegaram aqui e levaram as vítimas para o hospital. No entendimento da polícia de trânsito, se tivesse vítima em óbito aqui, o corpo estaria aqui e não teria sido levado para o hospital. Como as duas vítimas foram levadas para o hospital, no entendimento da polícia, não houve óbito. Pelo menos aqui no local, né? As vítimas foram socorridas e estão sendo atendidas nesse momento no hospital regional. Ok, daqui a pouquinho você volta, Geraldo, com mais informações, ok? Ok, daqui a pouco a gente retorna com mais notícias ao vivo para o Panorama 95, Geraldo Oliveira. Seis horas e dezoito minutos, confirmando seis e dezoito, ao vivo com imagens da zona norte aqui de Caicó, da estrada que liga aí Caicó a São José do Circo.